Nesses anos que eu llevo, eu te posso dizer que eu conozco Colômbia de punta a punta. Não há lugar deste país onde eu não estou. Não há. Não há, por fortuna, por meu trabalho, por as conferências e tudo. Eu chego a lugares que até eu não me imaginava que existiriam, não? E todas as vezes sempre era assim. Mira, aqui são todos muito conservadores. Então, eu vou passar uns papelitos para que a gente faça perguntas. Então, eu me vou. Porque o meu trabalho é normalizar a temática sexual. E da mesma maneira que eu me paro na tarima e falo de frente, o mínimo que eu espero é que também me hagam as perguntas de frente. Mira, quando empiezam as perguntas, quanto mais chiquito o lugar, quanto mais conservador entre comidas, mais a gente se alborota para perguntar. E as perguntas, eu vou dizer uma coisa para já decalibir. Eu vou me sororrar muitas vezes. Eu já estive em situações, eu já estive em Buga, Terra do Milagroso, em Popajã, já estive em Caquetá, em Florença, que a gente corre meio copo e diz, eu e no sexo, eu hago isso, 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 não me parece. No máximo, porque eu amo em primeira persona. Então, eu nunca pude compartilhar a ideia de que Colômbia é um país conservador. Mire, há mais de 250 grupos de swingers só em Bogotá que se citam e se reúnem semanalmente para intercâmbio de parejas. Que nós, outros brasileiros cariocas, seamos desparparrados para falar. Não escondemos. Vivimos toda a nossa cultura para fora, não? Eu sempre falo que a gente tem ideia. Discoteca em Rio de Janeiro não funciona por quê? Porque Carioca não pode estar encerrado. Restaurante. Por que que nós outros somos? Porque nos gusta estar em La Cádia tomando cerveja em La Cádia. Nos gusta Cádia. Não nos gusta estar entre quatro paredes e uma discoteca. Nós outros somos de afuera. E por leito que somos de afuera, de alguma maneira, todo o nosso é afuera, não? Tu entras em um supermercado, vas a pagar, em la fila todo mundo opina de la vida de todo mundo. Tu entras em um táxi em Rio de Janeiro, em São Paulo, os taxistas se metem em tua conversação. Aún que tu estés no teléfono. Isso me passa sempre allá. Então, é uma necessidade de comunicar-se, não sei, ou uma coisa tão afuera que não guardamos nada. Talvez outros países da região, nossos vizinhos, estão mais acostumados a viver todas as portas adentro. Então, eu não comparto, nunca estive de acordo com que Colômbia é conservador. Olha, se fosse conservador, eu não levaria 16 anos como eu levo falando diariamente em todos os meios de comunicação. Eu já estaria queimada, crucificada, cá. Não. Isso que veio? Uma curiosidade muito grande. Uma necessidade de conversar. Onde há conversação, há evolução, há pensamento. Por que não me gosto muito discutir em redes sociais? Porque em redes sociais não há conversação. Em redes sociais é só agressão. Então, eu não perdo tempo. Mas tu chegas aos lugares, tu paras frente ao micrófono, na câmara, e podes entablar conversações, podes colocar temas para pensar. E esse país é um país disso, que a gente quer falar e pensar. Rede social, minha gente, eu vivo em redes sociais. Rede social não é lugar de conversação. Não é. É de ataque. É que isso veio. Ah, porque colombiano... Sabe, quanto mais tempo nós passamos pensando que a vida é redes, mais intolerância nos dá em nossas vidas. Mais dificuldade de o real. O real é outra coisa que as redes sociais. Essa gente que se passa agredindo e depois tem que, domingo, compartilhar com a família, é onde tu vê os problemas que não tolera mais a família, não tolera a nadie. Porque não está aprendendo ou não se está permitindo conversar. Então, são conversações todas. É onde tu reina as ideias, pensamentos. Não são dogmas. É onde tu reina as ideias, pensamentos. É onde tu reina as ideias, pensamentos. É onde tu reina as ideias, pensamentos.